Ailton Jorge dos Santos Soares, conhecido por Dodo, iniciou da melhor forma a temporada da BOV Premier League. O extremo calverdeano contribuiu com um golo e duas assistências na goleada de 5-1 no Harmon Spartan sobre o Syrians FC em jogo da primeira jornada da prova. O Dodo que recentemente renovou o contrato com o clube e foi eleito também homem do jogo.